Olá meninas, tudo bom com vocês? Tudo bem né? Então, hoje eu vou responder a tag loucas por balé, tá? E são 16 perguntas também Também, né? Porque, também, ah meu Deus Também, porque eu acabei de gravar a tag espelho, espelho meu Tá? Então eu vou fazer as perguntas 1. Primeiro, né? Você faz balé há quanto tempo? 7 anos Sim, 7 anos, comecei Com 4 eu tenho 11 3 pra 4 Você lembra da sua primeira professora de balé? Minha primeira é até, minha professora é até hoje Então, claro que eu lembro Beijo, Estela Qual o passo de balé que você tem mais dificuldade e que mais gosta de executar? Eu amo! Olha lá, pirueta dupla e tripla E o que eu mais tenho dificuldade? Não é um passo, eu tenho mais dificuldade em andeor Porque eu não sou andeor, eu sou mais andedã Então, eu abro mais ou menos até assim Opa, aqui minha mão também não vai Mais ou menos até Ó, fingi que é assim Fechado, mas eu abro mais ou menos até aqui Ele não abre retinho, ele abre um pouquinho mais fechado Vocês entenderam, né gente? Quantos anos você começou a usar de sapatilha de ponta? Com 10 anos Qual marca a roupa de sapatilha De roupa e sapatilha de balé que você mais gosta? Só dança, capésio e gainor As 3 Qual é a altura do seu coque? Baixo, centralizado ou alto? Normalmente ele é meio termo Ele é meio centralizado, meio alto Apesar que eu não uso muito o coque normal Mas o coque ba... A minha mãe me chamou hoje, mas tudo bem 7 Eu tô olhando pra cá porque Tá aqui o computador com as perguntas, tá? Com que frequência você se alonga? Toda aula Toda aula me alonga Antes de ir pra aula e durante a aula também me alonga Durante não, antes da aula Qual parte da aula que você mais gosta? Essa pergunta ela é meio difícil de responder Porque não tá escrito qual parte As partes Mas eu gosto muito do centro Mas eu também gosto de barra Eu não gosto muito de alongamento, gente 9 Você já saiu passando a coreografia no meio da rua E barra ou tentando fazer aquela pirueta no meio do supermercado? Eu já dei estrela, já dei pirueta Já peguei o pé assim e na cabeça e saí andando Eu já me alonguei dentro do carrinho do supermercado Quando eu era menor E hoje em dia eu faço muito isso ainda E eu faço muito isso Eu saio tipo Ai meu Deus E alonga o pé do pirueta Todo mundo fica tipo O que que aquela menina ele tá fazendo, querida Deus, Deus Porque tipo Ai que legal Ai que legal Ai que legal Mas tudo bem 10 Qual balé de repertório você mais gosta? Eu gosto de Gisele, Copélia e Esmeralda Esmeralda Que no caso é cocô de Notre Dame Qual a parte da aula? Ah tá, já foi 10 10 10 na pergunta, né? Qual o balé de... Ah, já li 11 Qual o personagem que você mais se identifica? Tem ninguém assim que eu tipo me identifico No repertório Mas uma pessoa que dança que eu me identifico Ninguém também Não sei, gente Tá 13 Ah não 12 Qual a baladinha que você se espelha? Eu já respondi isso na pergunta anterior Que eu me espelho É a Natália Zipova 13 Qual é o truque que você usa para cuidar das bolhas e barra... Pés doloridos? Pés doloridos Eu uso esparadrapo Dedeira Bandeira E ponteira Normalmente eu não uso tudo isso Ou eu uso ponteira e paradrapo Ou eu uso ponteira e dedeira Ou eu uso ponteira e bandeira Tá 14 O que você se sente quando está dançando no palco ou na sala de aula? Na sala de aula eu sinto meio que tédio Porque eu já... Não é tédio, gente É que eu fico me imaginando Tipo, ai, eu quero... Eu fico, tipo, no meio dela assim, ó Ai, como que eu já nasci sabendo disso Pra entrar no palco E ai, meu Deus Ai, que delícia Mas eu adoro fazer aula também E... Mas eu gosto muito mais de entrar no palco assim E todo mundo bater palco Ai, é um... Tipo, é a realização do ano Pra treinar o ano todo pra aquilo Pra coreografar, pra decorar, pra não sei o que Pra melhorar Pra repetir, repetir, repetir Até ficar muito boa Então eu acho que é tipo É o final de tudo É o bam, bam, bam É o bam, bam, bam É o bam, 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 bam Mas... É tipo... É a realização E não tem como explicar a sensação Você entra no palco E o seu coração fica tipo Oh, meu Deus É... Ai, gente Eu fico tipo Oh Quando só pensa, gente Muito... Muito emoção 15 Diga o momento inesquecível Que o balé proporcionou a você Momento inesquecível Momento inesquecível Ai 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 Comprei a primeira sapatilha de ponta Ai Que meu Deus Eu adoro E 16 Que é a última pergunta, né Você gosta, ama ou é louca por balé? Eu amo Eu sou louca E eu gosto Eu não sou Eu tipo Ai, eu amo, 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 amo Amo balé E eu sou completamente louca por balé Então É isso É... Eu também Gostaria de falar como Na tag espelho espelho meu Eu falei Deixa aqui o vídeo Se você gravar Ou somente a resposta Tipo Resposta 1 Da tag tal Olha Você coloca aqui embaixo Que eu gostaria muito De saber também E... Ah, então Além de pirueta dupla e tri... Dupla e tripla Eu gosto muito de fueter Só que eu não sei fazer muito bem Gente Ficou tipo Uuuu A primeira vai Da segunda vai Terceira vai Na quarta já caí Mas é bem assim mesmo Tá E... Então foi isso Meninas Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Que ajuda muito A divulgação Se inscreve-se no meu canal Pra ficar por dentro De todas as novidades Comente aqui embaixo O que você achou do vídeo E veja mais vídeos Do meu... Veja E veja mais vídeos Do meu canal Espero que vocês tenham gostado Beijão Tchau, tchau Tchau